Olá pessoal, eu sou Cláudio Mendes. Hoje nós vamos fazer um vídeo comparativo entre o Jeep Commander 2022 e a Toyota SW4 2022. Por dentro e por fora carros é o nosso canal no YouTube, tem como objetivo principal mostrar os veículos por dentro e por fora com o máximo de detalhe possível. Inscreva-se em nosso canal, vá nessa parte onde está escrito inscrever-se, clique e se inscreva em nosso canal, que nós vamos conversar sobre veículos de várias marcas e vários modelos com muita variedade. O Jeep Commander 2022 chega nas versões Limited e Overland e pode ser comprado nas cores Prata Bilete, Azul Jazz, Depp Brow, Preto Carbon, Cinza Granite, Branco Polar ou Sash Golden. A Toyota SW4 2022 chega nas versões SRX e Diamond e pode ser comprada nas cores Preto Atitude, Cinza Granito, Branco Perolizado, Prata Névoa ou Marrom Urban. O Jeep Commander 2022 chega com duas opções de motores, o 1.3 Flex e o 2.0 Diesel. Este motor 1.3 Flex tem quatro cilindros, é um turbo compressor com 185 cavalos de potência com etanol e 180 com gasolina. Tem 27,5 quilograma força metro de torque etanol gasolina. Faz em média 6,9 km por litro na cidade com etanol e 8,3 na estrada, enquanto que com gasolina é 9,8 km por litro na cidade e 11,8 na estrada. Acelera de 0 a 100 em 9,5 segundos e tem uma velocidade máxima de 25 segundos e tem uma velocidade máxima de 202 km por hora. Já o motor 2.0 diesel tem quatro cilindros, é um turbo compressor com 170 cavalos de potência e 38,7 quilograma força metro de torque. Este motor faz em média 10,3 km por litro na cidade e 12,9 na estrada. Acelera de 0 a 100 em 11,6 segundos e tem uma velocidade máxima de 197 km por hora. A Toyota SW4 2022 chega com motor 2.8. É um turbo compressor diesel de quatro cilindros. Este motor tem 204 cavalos de potência e 50,9 quilograma força metro de torque. Faz em média 9,9 km por litro na cidade e 10,5 na estrada. Acelera de 0 a 100 em 11,8 segundos e tem uma velocidade máxima de 180 km por hora. As medidas do Jeep Commander 2022 são comprimento 4,76 metros, entre eixos 2,79 metros, largura 1,85 metros, altura 1,70 metros. Tem um tanque de combustível para 61 litros e a capacidade do porta-malas quando para cinco ocupantes é de 661 litros, quando para sete ocupantes é de 233 litros. Altura do solo 21,5 cm. Vem com freio. Vem com freios a disco nas quatro rodas. Rodas podem ser de 18 ou 19 polegadas. Transmissão pode ser uma automática de 6 velocidades ou uma automática de 9 velocidades para sete ocupantes. Direção elétrica. Tração pode ser 4x2 ou 4x4. As medidas da Toyota SW4 2022 são comprimento 4,79 metros, entre eixos 2,74 metros, largura 1,85 metros, altura 1,83 metros. Tem um tanque de combustível para 80 litros. E a capacidade do porta-malas quando para cinco ocupantes é de 500 litros, quando para sete ocupantes é de 180 litros. Altura mínima do solo 279 milímetros. Vem com freios a disco nas quatro rodas. Rodas de 18 polegadas. Transmissão automática de 6 marchas. Direção hidráulica. Tração 4x4. Principais itens de série E do Jeep Commander versão limita de 2022 são Segunda fileira do assento reclinável com deslocamento longitudinal de 14 centímetros. Terceira fileira do assento reclinável ABS. Abertura eletrônica do porta-malas com sensor de presença. Acendimento automático dos faróis. Ajuste do volante de altura e profundidade. Alarme. Alerta de limite de velocidade e manutenção programada. Aletas para troca de marchas no volante. Ape CarPlayer Android Auto com espelhamento sem fio, ar-condicionado de duas zonas. Aviso de colisão frontal com frenagem de emergência, com detecção de pedestre e ciclista. Aviso de mudança de faixa. Banco do passageiro rebatível. Banco eletro para motorista e passageiro em oito posições. Banco prêmio em couro. Bolsa porta-objetos atrás dos bancos janteiros. Central multimídia de 10,1 polegadas com adventuring. Chave presencial com telecomando para abertura das portas e vidros. Quilés. Cinto de segurança para terceira fileira do assento. Cinto de segurança central de três pontos. Cinto de segurança dianteiros com ajuste de altura. Computador de bordo com várias funções. Comutação automática dos faróis. Console central com acabamento cromado. Controle eletrônico de extração e de estabilidade. Controle eletrônico anti-capotamento. Câmera de estacionamento traseira. Detector de fadiga do motorista. Encoço cabeça traseiro central. Estepe de uso emergencial. Faróis de nebina em LED. Faróis dianteiro full LED. Freio de estacionamento eletrônico. Friso cromado por toda a extensão das janelas do veículo. Gancho de fixação de carga no porta-malas. Iluminação do porta-malas. Indicador de seta dinâmico. Isofix. Jeep Tractor Control. Lanterna traseira em LED. Limpador e desembaçador do vidro traseiro. Luz de una em LED. Modo Sport. Monitoramento de ponto cego. Painel de instrumento full digital em HD de 10,25 polegadas. Panic Brake Assisting. Parasol com espelho de cortesia. Piloto automático adaptativo. Porta óculos. Porta USB na terceira fileira do assento. Rack de teto com acabamento cromado. Reconhecimento de placas de trânsito. Partida remota. Repetidor lateral nos retrovisores. Retrovisor interno eletrocrômico. Retrovisores externos com rebatimento automático. Retrovisores externos elétricos. Sensor de chuva. Sensor de estacionamento dianteiro e traseiro. Sete airbags. Sistema auto-holding. Sistema start-stop. Sistema de estacionamento semi-automático. Sistema de monitoramento de pressão de pneus. Sistema de navegação GPS. Sistema de som premium com nove alto-falantes subwoofer com 450 watts. Teto solar elétrico e panorâmico. Teto pintado em preto. Tomada de 12 volts. Tomada auxiliar de 127 volts. Travas elétricas portas e porta-malas a 20 km por hora. USB tipo C. Vidros elétricas 4 portas 1 toque. Volante com acabamento em couro. E válvula anti-refluxo de combustível. Principais itens de série E. Da Toyota SW4 2022 versão da emudição. Controle eletrônico de estabilidade e de tração. Bloqueio do diferencial. Console entre os bancos dianteiros com porta-copos e porta-objetos. Descansa braço com revestimento dos bancos em couro material sintético. Mançanetas internas cromadas. Luz de leitura em LED. Porta-luvas com chave e armotecedores. Terceira fileta dos bancos rebatíveis. Saída de ar central. Com difusor no teto. Tomada de 12 volts. Compartimento refrigerado no painel. Aerofólio. Faróis alto e baixo de LED. Lanterna traseira de LED. Maldura lateral dos vidros cromada. Estribos laterais na cor preta. Maçanetas externas cromadas. Para-choque dianteiros e traseiros pintado na cor do veículo. Retrovisores externos. Eletroretráteis com rebatimento. E com regulagem elétrica. E indicadores de direção. Para-barros dianteiro e traseiro. Faróis de neblina em LED. Grade do radiador com acabamento preto brilhante. Limpador do para-brisa com temporizador. Velocidade intermitente. Luz de condução diurna em LED. Barra longitudinal no teto. Computador de bordo com tela de 4,2 polegadas. TFT com várias funções. Pedal shift. Modo de condução Power Echo Sport. Abertura elétrica do porta-malas. Volante multifuncional. Computador de bordo. Ar-condicionado com duas zonas. E display digital. Bancos dianteiros com ajuste elétrico. De distância e inclinação. Altura. Bancos dianteiros com ventilação. Sistema multimídia sensível ao toque. Com tela de 8 polegadas. Com alto-falantes. Subwoofer. TV digital. MP3. Conexão auxiliar Bluetooth. Carregador de celular por indução. Conectividade Android Auto. Ape CarPlayer. USB dianteiro e dois traseiros. Câmera de ré de 360 graus. Airbags frontais, de joelho, laterais e de cortina. Retrovisão interno eletrocrômico. Assistente de descida e subida. Assistente de frenagem e emergência nas quatro rodas. Assistente de pré-colisão. Detector de pedestre e ciclista com aviso sonoro e visual. E frenagem automática. Sistema de alerta de mudança de faixa. Sistema de alerta de ponto cego. Sistema de alerta de tráfego cruzado. Sistema universal Isofix. Sensor de estacionamento dianteiro e traseiro. Controle adaptativo de velocidade de cruzeiro. E farol dianteiro alto e baixo em LED com ajuste automático de altura e temporizador. O Jeep Commander 2002 versão Limited com motor flex sai a partir de R$ 199.990. A versão Overland com motor flex sai a partir de R$ 219.990. Já a versão Limited com motor diesel 4x4 sai a partir de R$ 259.990. A versão Overland com motor diesel e tração 4x4 sai a partir de R$ 279.990. A Toyota SW4 2022 versão SRX para 5 lugares sai a partir de R$ 383.290. Já a versão SRX para 7 lugares sai a partir de R$ 389.790. A versão Diamond para 7 lugares sai a partir de R$ 406.790. Então é isso aí pessoal, eu quero ler a sua opinião a respeito deste comparativo entre o Jeep Commander 2022 e a Toyota SW4 2022. A sua opinião é muito importante para o nosso canal. Escreve embaixo nos comentários o que você acha deste comparativo. Eu vou deixar aqui mais 4 vídeos em nosso canal para vocês darem uma olhada, tá? É só clicar no vídeo e assistir. Se você gostou deste vídeo, dá uma compartilhada e inscreva-se em nosso canal. Dá uma curtida aí no YouTube, ok? Nós vamos conversar sobre veículos de várias marcas e vários modelos com muita variedade. Obrigadão!